Por orientação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe e influenza em Cubatão foi prorrogada até o dia 22 deste mês, em todas as unidades municipais de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de agora, com a inclusão de dois novos grupos, entre os prioritários, crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. Legenda Adriana Zanotto